Domingo tem Real Madrid e Barcelona. Como nesse momento, o momento do Barcelona não permite fazer grandes comparações com o time do Real Madrid, a gente decidiu pegar esse grande clássico e fazer comparações de jogadores históricos de Barça e Real Madrid. No Quem é Melhor de sexta-feira aqui do Seleção, roda a vinheta. Papo de boteco agora, PVC. Vamos dar uma relaxada aqui e debater sobre os seguintes duelos. O primeiro, eu acho esse primeiro o mais tranquilo, tá? Como a gente considera que Roberto Carlos, dos laterais, está num outro patamar, jogador que foi terceiro colocado da bola de ouro, com o Ronaldo e o Zidane, um lateral que a gente não vê comparação, a gente voa de outros dois grandes jogadores. Daniel Alves ou Marcelo, PVC? É difícil, mas eu vou o Daniel. Daniel Alves ou Marcelo no Paruímparo, Lino? No auge dos dois, Daniel Alves. Não só pela questão técnica também, mas pela facilidade que ele tem de lidar com o jogo. É um cara com uma leitura de jogo especial. O cara do auge, né? Daniel Alves, Marcelo. Essa camisa é 10-11. Lino foi de Daniel Alves, você foi de Marcelo, você vai de quem? Não, eu fui de Daniel. Você foi de Daniel? Então dois votos para o Daniel. Você vai de quem, Roger? Lógico que eu vou de Daniel. Se eu já tenho o Roberto Carlos no time, eu quero o Daniel. Eu gosto mais do Marcelo como jogador, cara. Gosto mais do Marcelo. O Marcelo foi reserva em uma final de Champions, né? Ele foi campeão três vezes. Não, currículo à parte. Eu gosto mais do futebol do Marcelo, mas acho que são dois jogadores excelentes. Não, mas é para montar o time? Não, eu paro o ímpar aqui. Tudo bem, como você quiser. É um papo de boteco aqui do nosso que é melhor. O Roberto Carlos já não está escalado? O Roberto Carlos está escalado. Ah, não, não vou montar time, não. São só duelos. São só duelos. Não vai montar time, não. Não vai montar time, não. São só duelos. São só duelos. Esse aqui é tranquilinho, ó. Vou até para você primeiro, Roger, porque esse aqui é fácil, cara. Romário ou Ronaldo, hein, Roger? O Ronaldo do Barcelona ou o Ronaldo do Real Madrid? O Ronaldo do Real Madrid e o Romário do Barcelona. Rapaz. Caramba, velho. Começa com o Lino aí, com o PVC. Tá bom. E aí, Lino? Você pega essa bucha aí. É, rapaz. Ah, deixa, deixa. Eu vou falar de preferência, assim. Claro. De quem me encanta, de quem eu acho que pode fazer diferença dentro de campo, de quem, sei lá. Aí é só botecagem mesmo, né? No meu time, Romário. Romário, e no seu time, PVC? É, eu sabe que você já respondia essa pergunta de maneiras diferentes algumas vezes. Nós, eu também. A cada semana eu penso uma coisa quando me pergunto. Mas esse duelo, essa camisa do Barcelona, sabe que deu uma polêmica desgraçada na época, essa faixa branca, porque o Barcelona é azul e grenar. E o Romário chegou... Você tá ganhando tempo pra votar, né? Não, eu vou votar no Romário. Eu vou votar no Romário. Ele chegou, ele chegou, e o duelo quis resolver pra mim porque é Romário do Barcelona e Ronaldo com a camisa do Real Madrid. Ele chegou e disse assim, eu vou ser atireiro do campeonato espanhol com 30 gols. Quantos gols ele fez no campeonato? 30. Então você vai de Romário. Romário. E você, Roger Flores? Então, eu acho que a pergunta é pertinente, né? O Ronaldo com a camisa do Barcelona, eu acho que foi mais Ronaldo do que o Ronaldo com a camisa do Real Madrid. E acho que por isso eu vou de Romário também. Amo os dois jogadores, mas ele é também de Romário. Tô sozinho aqui nas... De Ronaldo. Tô sozinho nas minhas preferências. Bom, mais um duelo brasileiro aqui. Precisa ver como tem jogadores que marcaram a história. Embora o Kaká no Real Madrid nem de longe marcou a história como o Rivaldo marcou no Barça, tendo sido eleito pelo Barcelona, melhor do mundo. Rivaldo ou Kaká, PVC? Rivaldo. Enchei a boca pra falar. Rivaldo. Eu também. Dois jogadores eleitos, uma vez melhor do mundo. E aí, Lino, pro seu time, Rivaldo ou Kaká? Cara, você sabe que uma vez eu comprei uma camisa do Kaká do Real Madrid, que num determinado momento eu não sei porquê, eu fiquei constrangido de usar. Pô, tu não vou sair com essa camisa, né? O Kaká não conseguiu jogar no Real Madrid, tá? Então, velho, Rivaldo disparado. Não precisa se ater ao desempenho deles nos clubes, não, tá? A pergunta aqui é livre. Rivaldo ou Kaká, Roger Flores? Não, mas tem que se ater. Mas tem que se ater. Não, você fique tranquilo. No futebol espanhol, Rivaldo, disparado. No futebol italiano com a camisa do Milan, o Kaká foi muito melhor do que o Rivaldo com a camisa do Milan. Então, nesse duelo aí, Rivaldo também de boca cheia. E no todo, se pudesse escolher no todo, assim, só um dos dois, Rivaldo ou Kaká, quem você escolheria? Aí a disputa é mais acirrada, mas eu acho que mesmo assim o Rivaldo. Até pela importância na final de Copa do Mundo. Eu voto o Rivaldo do mesmo jeito. Eu também. Do mesmo jeito. Aí eu só ia contar a curiosidade, porque o Roger lembrou uma coisa importante. O Rivaldo foi campeão da Champions League pelo Milan. Sim. Como coadjuvante. Como coadjuvante. E a reserva daquele time era a Pirlo, Gattuso, Sidorff e Rui Costa, Shevchenko e Inzaghi. Mas o Rivaldo foi campeão da Champions League. Ele saiu do Barcelona em 2002, depois de ser campeão do Mundo, e foi para o Milan ser campeão da Champions League. E no todo, Lino? Rivaldo e Kaká. São dois caras que entregam coisas completamente diferentes. Eles até se complementam. Eu adoraria ter os dois no meu time. Mas se tivesse que ter um só, eu sempre prefiro aquele cara artista que vai ter a definição excepcional. Aquele cara que vai dar espetáculo. Eu acho que o Rivaldo é mais preparado para isso. Muito bem, meus amigos. Agora a gente vai fazer um duelo internacional aqui. O brasileiro Neymar ou o Raul. No critério do Roger, vai ficar meio fácil ir no Raul, né? Porque o Raul é um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. O Neymar não teve nem tempo. Embora tenha sido campeão da Champions como artilheiro. Mas eu queria perguntar aqui no todo. Neymar ou Raul, PVC? Eu vou fazer o sacrilégio. O Neymar é mais jogador que o Raul. Sacrilégio? É. O Neymar é mais jogador que o Raul. Mas a frase maravilhosa é de Lourenço Sanz, ex-presidente do Real Madrid. Lembra? Se o Raul se chamasse Raulinho, ele já seria o melhor do mundo há muito tempo. Você acha sacrilégio eleger o Raul em detrimento do Neymar? Não por causa da trajetória dele em Champions. Ele, para a história do futebol europeu, ele é mais importante que o Neymar hoje. É um baita jogador o Raul. Cara, um voto para o Raul. E aí, Lino? Ah, se você fizesse essa enquete com a imprensa espanhola, seria fácil. O Raul ganharia de forma disparada. Mas você está pedindo para a Botecar escolher entre um ou outro no meu time? Eu quero o Neymar sempre no meu time. Roger Flores. O Raul foi um jogadoraço. Mas o Neymar é muito mais jogador do que o Raul. Gostei dos votos, hein, cara? Gostei. Eu sou o Raul, porque eu sou muito fã do Raul. Eu acho que o Raul não é tão espetacular quanto o Neymar. Mas o rendimento dele ao longo de uma temporada, eu acho que ele é mais confiável. Ele te entrega um pouco mais. O Neymar é mais espetacular que o Raul, evidentemente. Mas eu acho que o Raul, ele é muito subvalorizado aqui no Brasil. Tem um preconceito com o futebol do Raul. Eu brinquei com o Rizek, porque a gente conversou isso na redação. A gente conversou e votou igual. O Rizek ia me abandonar. Eu falei, você não vai votar? O Neymar é mais espetacular. Mas eu acho que ao longo de uma temporada, o Raul entrega muito. Entrega muito. Mas são dois jogadores. Eu não penso assim, não. É? Não, eu acho que o Neymar entrega demais na temporada. Também, claro. Também, né? Agora, ele foi campeão do Barcelona com o Messi e o Luizito Soares sendo protagonista. Então, não me engano, ele foi artilheiro na Champions e fez gol em final. Então, você ter Soares e Messi do lado e ser o protagonista da campanha de campeão da Champions, e no Paris Saint-Germain, ele é sempre o melhor jogador da temporada. Esse ano, eu não sei por causa do Mbappé, que cresceu demais, e do Messi também. Mas ele não tinha, como coadjuvantes, jogadores tão importantes para ser campeão de Champions. E, sendo justo, o Neymar, no grande jogo do Barcelona, naquela conquista, ele foi o dono da partida. Ele é o único jogador da história da Champions, o Neymar, Roger, que fez gol em todas as partidas, das quartas de final até a final. Quarta de final, ida. Quarta de final, volta. Semifinal, ida. Semifinal, volta. Final. O único jogador da história da Champions. E foi artilheiro empatado. Ele, Messi e Cristiano Ronaldo, os três gols. Mas, gente, aqui é preferência. Como o próximo duelo, por exemplo, eu acho que não existe certo ou errado para quem escolher um ou outro no próximo duelo. Porque são dois jogadores absolutamente geniais e que, no seu tempo, dominaram o futebol. Ronaldinho ou Zidane, Roger? Ave Maria. Cara, essa para mim me dói, né? Essa para mim me dói ter que escolher entre um dos dois. Caramba, mano. Vai tomando um... O Zidane, para mim, foi... Quer tomando um ar aí? Quer tomando um ar? É, eu estou tomando um café. Vai tomando um cafezinho. Vai tomando um ar. Vai tomando um café aqui, ó. Vai tomando, vai tomando. E aí, Lino? O seu time, Ronaldinho ou Zidane? É como você escolher, assim, Madonna e Amy Winehouse, né? Como você lembrar da carreira inteira, de tudo que você construiu, da versatilidade que você teve. Você foi atriz. Você interpretou vários personagens durante a vida. A Madonna é o Zidane, né? Foi muito grande por muito tempo, muito linear. E a Amy Winehouse é o Ronaldinho, né? Um auge por um período mais curto do que poderia ser. Então, pegou fácil. É isso aí mesmo. Eu vou de Amy Winehouse. Vai de Ronaldinho. E você? São dois geniais. O Zidane tem uma coisa. Olhar a carreira do Zidane, jogador destro, cerebral, tem três gols marcantes. Dois de cabeça e um de pé esquerdo. Já pensou nisso? Um gol de pé esquerdo que ele faz na final da Champions de Glasgow, em 2002. Roberto Carlos bate e ele... Contra o Leverkusen. Contra o Leverkusen. Esse jogo virou... Esse gol virou a estátua. Em 2014, na final da Champions em Lisboa, tinha uma exposição e tinha a estátua do Zidane fazendo aquele gol. Agora, 19 de novembro de 2005. 19 de novembro de 2005. O Zidane estava em campo. A torcida do Real Madrid levantou e fez assim. Para o Ronaldinho Gaúcho. Então, está decidido nesse voto. Ronaldinho Gaúcho. E você, Roger Flores? Rapaz, eu continuo nessa dúvida cruel. Porque o Zidane... Eu, uma vez, eu parei de jogar dentro do campo só para ver ele jogar. Eu gritava comigo. Marca, pega ele. Eu falei, deixa ele jogar. Eu nunca vi ele tão de perto assim. Deixa ele fazer o que ele quiser. Rizek, um Benfica e Real Madrid no Estádio da Luz para 80 mil pessoas. Se eu não me engano, era dia do meu aniversário. E as 80 mil cantaram parabéns para mim e entrou o Real Madrid com esses caras. Zidane, Raul, Becker, Roberto, Ronaldo. Meu amigo, eu queria apreciar. Eu falo assim, ninguém tem a condição de pagar o preço de estar dentro de campo e absorver esse talento todo. Então, vamos assistir, né, cara? Deixa esses caras jogarem. Perdemos de 3x2, mas eu ainda me dei uma assistência para o Argel fazer um gol de cabeça. Rapaz. E o Ronaldinho eu tive o prazer de jogar do lado também na seleção. Cara, é bem difícil. Posso dar empate nesse aí? Não tem empate, não? Seu relato foi tão legal, cara, que a gente vai deixar o empate para você. Mas você vai abrir o próximo duelo, cara. E o último desse Real Madrid-Barcelona. É óbvio que tinha que ter o duelo chavão, né? O duelo clichê. Messi ou Cristiano Ronaldo? Roger? Rapaz, esse também é duro, hein? Eu sou muito fã dos dois. Para mim, nota 10 dos dois, eu vou de Messi só por uma ligeira identificação com sua arte nobre de dominar, de conduzir, de buscar em certos determinados espaços que não existem, inexistentes, alguma coisa genial. Só por isso. Essa camisa é do 8x2 do bairro. Lino? Rivaldo, Romário, Neymar, se eu tivesse que montar um time eu estava morto, né? Messi, por um capricho só, só porque eu curto muito mais o Messi, compreendendo o tamanho do Cristiano Ronaldo. Preferência, botecagem. PVC. Messi. Eu sempre voto o Messi. Mas é engraçado que cada vez tem mais argumento para a gente votar no Cristiano, né? Eu continuo votando o Messi. O Cristiano é o maior artilheiro da história da Champions League, o Messi ia ser na frente dele. O Cristiano é sete vezes artilheiro da Champions, o Messi é seis. O Cristiano é mais artilheiro da Champions do que ele. O Cristiano é 2008, 2014, cinco vezes campeão da Champions, o Messi é quarto. O Messi é quarto. O Cristiano tem números mais expressivos nesse aspecto. O Messi é seis vezes bola de ouro, o Cristiano é cinco. O Messi é mais espantoso pela transformação de talento em explosão. O Cristiano não é de mérito nenhum. O Cristiano é muito resultado do trabalho dele. E o que é um mérito extraordinário. Mas o Messi é mais natural. O Messi é uma coisa espantosa. O Messi é um obturante. O Messi é um já espantoso. O Messi é um já espantoso. O Messi é um já espantoso O Messi é um já espantoso. José trying tose o perímetro